Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Festa com Amor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, é de graça, você não vai pagar nada. E hoje eu vim trazer aqui mais uma montagem, tá? De um kit Pegmonte, no tema, vamos ver se vocês já ouviram que tema é esse, no tema tardezinha pessoal, um tema que está super em alta, caiu no gosto das pessoas, dos adolescentes, dos adultos, enfim, é um tema, né, que está chamando muita atenção, que veio pra ficar, tá? Desculpa um pouco de barulho que está no vídeo, é por conta que eu gravo na garagem e perto aqui da minha casa tem um barzinho, algumas coisas abertas, então, final de semana, na verdade todos os dias tem barulho, então eu tenho que gravar com o barulho assim mesmo. Durante a montagem, tá? Eu vou tirar o áudio, vou deixar apenas uma música, tá? Eu já deixei o cenário, né, preparado com os móveis, né, pra tá com o tapeque, com os livros e com o painel. Eu vou só, né, vestir as capas, distribuir as bandejas, a escadinha, o resto das coisas da decoração. Então, vamos para o vídeo! Tchau! 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 Bom, pessoal! Esse foi mais um vídeo, tá, de montagem. Hoje o nosso GIC4RIT num tema targizinha, um tema colorido, alegre, que está super em alta, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comente, compartilhe E é de graça, você não vai pagar nada. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!